Esse é o segundo vídeo, a continuação do vídeo da Calça Palazzo. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, você pode vir aqui na descrição desse vídeo aqui, que lá tá o link pra você poder assistir o primeiro vídeo da construção do molde, de como cortar essa calça. E agora, você vai aprender como costurar. Muita gente me pede pra eu fazer as costuras, mas algumas coisas são muito grandes e eu fico com medo de vocês não entenderem. Então, eu cortei duas partes da frente da calça, um tamanho bem menorzinho, né? Parecendo uma roupinha de boneca. E vou montar aqui pra vocês verem como que eu fiz na minha calça mesmo. Primeiro, eu passei uma costura aqui no cavalo da parte da frente e também passei uma costura fechando todo o cavalo do traseiro. Aí, depois é só passar um overlock pra ficar com um bom acabamento. Aí, eu abri a minha parte da frente e fiz a medida da minha cintura e dividi por dois. E aí, eu já sei a quantidade que eu preciso ter aqui pra minha calça caber na minha cintura. Eu dividi por dois, porque nós vamos fazer a parte da frente e a parte de trás. Então, eu preciso que essa parte de trás e a parte da frente, quando unidas, ela se encaixe totalmente na minha cintura. Então, eu fui fazendo algumas pregas e colocando o alfinete. Quando a gente não faz o molde certo, então, às vezes, a gente precisa ter uma tentativa de acerto e erro aí, né? Então, eu fui colocando os alfinetes e fazendo algumas preguinhas, deixando um espaço aqui no final, pra depois eu unir a lateral da parte da frente com a parte do traseiro. As pregas desse lado, eu joguei todas pra fora. E as pregas do outro lado, também vou jogar pro lado de fora. Então, as pregas, elas vão ficar sempre viradas pra lateral da minha calça. Então, eu fui fazendo as preguinhas. Na minha calça mesmo, deram sete pregas de cada lado, tá? Então, olha, é bastante prega, porque a gente deixou bastante tecido. Então, aqui é só pra vocês entenderem como é que eu fiz esse processo. Depois de preso o alfinete, eu passei uma costura aqui, prendendo todas as preguinhas. Então, passei uma costura de fora a fora, prendendo todas as minhas preguinhas. Tanto na parte da frente, como na parte do traseiro. Então, olha, essas aqui são as pregas da minha calça. Fiz pregas bem fundas, tá vendo? Em torno de dois centímetros, dois centímetros e meio. E sempre na mesma distância uma da outra. E essa aqui é a costura que eu falei pra prender as pregas. Então, depois que eu fiz todas as pregas no traseiro e na parte da frente da minha calça, eu vou colocar a parte do traseiro virada pra cima e a parte da frente virada pra baixo. Eu vou passar uma costura lateral desde a cintura até a barra da lateral deste lado. Como eu vou colocar o zíper aqui do lado, eu vou deixar o espaço do zíper aberto. Não vou fechar esse pedaço e vou começar a costurar daqui até a barra. Então, tá aqui a minha calça montada já a lateral. Então, olha só, essa lateral tá fechada por completo. E essa outra lateral tem a abertura aonde eu vou colocar o meu zíper. Agora, é só unir a costura do entrepernas, essa costura da frente e do traseiro. Você vai colocar costura com costura. Eu gosto muito de colocar um alfinete aqui, pra essa costura não sair do lugar, pra ficar uma em cima da outra. E aí, você vai fechar esse entrepernas. E se você não tiver muita prática em costura, você vai fechar desse ponto aqui, onde colocou o alfinete, para a parte de baixo da barra. E depois, vai voltar e passar a costura desse mesmo ponto, de novo, até a outra barra. Desse jeito, a calça já fica toda montada e você já pode provar pra ver se ela ficou bem certinha na cintura. Se você provou a calça e ela já ficou certinha na cintura, você já pode colocar o zíper invisível, que vai ser colocado nessa abertura aqui. Eu tenho um vídeo que fala sobre zíper invisível, e é bem fácil de você colocar. Depois do zíper colocado, é hora da gente colocar a faixa que a gente cortou pra dar o acabamento na calça. Como eu deixei ele aberto aqui na lateral, eu vou dobrar a minha faixa ao meio, e depois vou dobrar mais uma vez, e vou fazer uma marcação aqui na metade da faixa. Essa metade da faixa, ela vai ser colocada nessa costura aqui, da lateral que já está fechada na calça. Então, olha só, a calça tá toda aqui, né? E essa lateral que já está fechada, é onde eu vou colocar esse meio da minha faixa. Eu vou colocar a calça do lado direito, e esse pedacinho que eu marquei a metade da faixa, eu vou colocar em cima da costura. Então, eu vou costurar desse pedaço até a parte da abertura do zíper. Então, eu costuro toda a parte da frente, aqui, e volto e costuro toda a parte de trás até aqui. Ó, a minha calça já tá montada, e eu coloquei o cos nela. Lembrando que o zíper já vai estar colocado aqui, tá? Então, eu dobrei, o avesso ficou assim, tudo junto. Você vai passar um overlock aqui nessa beirada pra dar acabamento. Tem outras formas de colocar o cos que ficam até mais bonitas. Eu tô tentando ensinar da maneira que fique mais fácil e mais prático possível pra ninguém errar. Esse pedaço aqui, ele tá aberto, e a gente não pode deixar ele aberto assim. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui, aonde terminou a costura, que é onde tá o zíper. Eu vou fazer um pique de leve até chegar na costura, somente nesse pedaço aqui, que tá pro lado de dentro. Um pique assim, olha. Só pra simplesmente conseguir separar um pouquinho o tecido. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar esse pedaço do tecido. Eu vou dobrar esse pedaço do tecido, que é o tecido que fica do lado direito. Vou dobrar ele um centímetro. E esse tecido aqui que eu fiz o pique, eu vou dobrar o pique lá pra dentro. E também vou dobrar todo o restante do meu tecido. É como se eu tivesse fazendo uma barra no meu cos dos dois lados que faltam. Então, olha só. Tem a barra desse lado aqui, e a barra desse outro lado aqui. Aí, é só eu passar uma costura pra prender esse cos todo fechadinho aqui. E na beirada, eu faço a mesma coisa. Dobro pra dentro, tudo isso. E passo uma costura bem certinha na minha faixa. Então, esse é o meu cos depois de pronto. Pespontado aqui em volta, né? Pespontadinho aqui pra segurar. Então, ele fica com a faixa bonitinha. O overlock passado aqui na beirada. Lembrando, mais uma vez, o zíper já vai estar colocado aqui quando você for colocar o cos. Agora, se você souber fazer o cos embutido, fica melhor ainda, tá? O acabamento, porque aí não aparece esse overlock aqui dentro. Mas, essa é uma forma que eu acho bem simples pra quem tá começando e que dá certo também. Aí, é só provar a calça, amarrar e pronto. Aí, depois da calça pronta, é só vir aqui e fazer a barra, medir direitinho no corpo, quanto de barra precisa. E fazer uma barra virada com dois ou três centímetros, do jeito que você achar que fica mais bonito. Super obrigada por você estar aqui comigo toda vez que eu coloco um vídeo novo. Não se esquece de se inscrever, de curtir o vídeo. E eu te espero pra gente fazer quase tudo. Tchau, 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 tchau.